Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério Eu vou sair sem do hoje e do trabalho E preparar pra noite te encontrar Em 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo A leve é mal que a paixão é mesmo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Enquanto eu posso estar em seus braços e poder te amar Cada segundo eu vou gritar Eu não vou deixar que na gata vai Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou sair sem do hoje e do trabalho E preparar pra noite te encontrar Em 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Leve é amor que a paixão é mesmo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Enquanto eu posso estar em seus braços e poder te amar E cada segundo eu vou gritar Eu não vou deixar que na gata vai Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério Anailson Produções De Paragominas, para o Pará Ei, Dudu Me olhou, te olhei, paquero, paquero E daí, então, bateu a química Me feijou, amei, me entreguei Em três braços, já estava perdida E mais no começo, tudo é flores Aí veio o ciúme, que a gente brigou E você me fez via o tempo Mas nem o tempo acaba, uma história de amor Ei, Dudu, batidão Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Me olhou, te olhei, paquero, paquero E daí, então, bateu a química Me feijou, amei, me entreguei Em três braços, já estava perdida E mais no começo, tudo é flores Aí veio o ciúme, que a gente brigou E você me fez via o tempo Mas nem o tempo acaba, uma história de amor Ei, Dudu, batidão Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim E mais no começo, tudo é flores Aí veio o ciúme, que a gente brigou E você me fez via o tempo Mas nem o tempo acaba, uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Me olhou, te olhei, paquero, paquero E daí, então, bateu a química Nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem impressionó Eu sou do ciúme, ela não vem Eu fico preocupado Eu fico só apaixonado Quando do meu lado não tinha lá Tudo que a minha tragia Fica barra todo dia Minha felicidade Ela Ela é o meu amor E conquistou e dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente ainda fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Ana Ilson Produções Nada é de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando eu fico só Sem meu xodó Eu sou do ciúme, ela não vem Eu fico preocupado Eu fico só apaixonado Quando do meu lado não tinha lá Tudo que adianta hoje A pinta barra todo dia Minha felicidade Ela 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 é o meu amor E conquistou e dominou de vez Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente ainda fez outra vez Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou o homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xadar Eu sou o homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xadar Ana Ilson Produções Ana Ilson Produções Não adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só Que vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos, faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor, pensa em mim Promete pensar em mim Vem com Juliana Marques Ana Ilson Produções O que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei, mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos, faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor, pensa em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos, faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pensa em mim Por favor, pensa em mim Promete pensar em mim Tem jeito, tem carro oficial Aperta esse avião Tem vontade de descer E ele já saiu do chão Há todo tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo E eu confesso mesmo por acabar Por saudade de você E você não me escutava Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo O meu amor O meu amor Me arrependi Que tá longe de você Coisa que deu Que sobrevivi Eu só queria te dizer Que eu amo você Eu amo Eu amo Ao pegar esse avião Tenho vontade de descer E ele já saiu buscando Falta o tempo pra dizer Que eu amo você Eu amo 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 E eu confesso eu chorava Por saudade de você Que você não me escutava Eu só queria te dizer Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo você Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo você Tem jeito, vem cá, ó, vem cá DJ, vem cá, ó, vem cá A dor tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção, culpa, eu não tô querendo deixar tudo em você Nem na sua relação A culpa não é minha, essa garrafa de rio branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não tem mais luz Ai, baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Sou amor e se ligar DJ, vem cá, ó, vem cá, ó, vem cá DJ, vem cá, ó, vem cá Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei Com atenção Com atenção, culpa, eu não tô querendo deixar tudo em você Nem na sua relação A culpa não é minha, essa garrafa de rio branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não tem mais luz Ai, baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda love you Baby, eu ainda love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Sou mais legal DJ, vem cá, ó, vem cá DJ, vem cá, ó, vem cá Ana e o som, produção, isso Pega as duas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu um amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Que tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Ana e o som, produção, isso Pega as duas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara Nós dois somos humanos Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Ana e o som, produção, produção, isso Ei, aposto como ele não está brincando Esse cara deve ser doido Nossas mãos A lua Masidamente Seja como antes Mas Viver Vão Nossas mãos Fim Hoje Estou S En S Tom Te Di H V Tchau Ai, Ticardo deve ser doido Ei, Dudu Deve ser doido Ei, Ticardo 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 deve ser doido Hey Dudu Hey Dudu Batida O som dos paredões Before you give it all to me, all to me, give it all to me So you wanna play with magic? Boy you should know what you're falling for Baby do you dare to do this? Cause I'm coming at you like a dark horse Are you ready for, ready for? A perfect storm, perfect storm Cause what's in mind, what's in mind? Baby I've been, I've been through the sea Dreaming about the things that really could be Baby I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars will be good I feel the love, I feel it burning down this river every time Hope is out for a letter, worth, make that money, watch it burn Oh, but I'm not that old, young, but I'm not that bold I don't think the world is sold, I'm just doing what we're told And I, I, I feel something so wrong, doing what I've seen I could lie, could lie, could lie Everything that drowns me makes me worse Lately I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be But baby I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars will be counting stars Lately I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be But baby I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars will be good Ei, Dudu, ei, Dudu, ei, Dudu Batidão O som dos paredões I feel something so wrong, doing what I think I could lie, could lie, could lie Everything that drowns me makes me wanna fly Lately I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be But baby I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars will be counting stars Lately I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be But baby I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars will be, will be counting stars Ei, Dudu Ei, Dudu I feel something so wrong, doing what I've seen I could lie, could lie, could lie Everything that drowns me makes me wanna fly Lately I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be But baby I've been, I've been praying hard Said no more counting dollars will be counting stars Lately I've been, I've been losing sleep Dreaming about the things that we could be Baby, I've been out of great heart So no counting dollars, we'll be, we'll be counting stars Could you find a way to let me down slowly A little sympathy, I hope you can show me If you wanna go, then I'll be so lonely If you leave me, let me down slowly Let me down, down, let me down, down Let me down, let me down, down, let me down If you wanna go, then I'll be so lonely If you leave me, let me down slowly Gold skin, drag my feet from the tide As I'm walking down the corner door And I know we haven't talked in a while So I'm looking for an open door Don't cut me down, throw me down, let me down At least I once was a man with too many And please, now I'll step into the cracks So you're holding me, so please, please Could you find a way to let me down slowly A little sympathy, I hope you can show me If you wanna go, then I'll be so lonely If you leave me, let me down slowly Let me down, 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 down Let me down, down, let me down, 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 down If you wanna go, then I'll be so lonely If you leave me, let me down slowly And I can't stop myself from falling 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 Hey, let me down, let me down Somos varedões Hey, Dudu Could you find a way to let me down slowly A little sympathy, I hope you can show me If you wanna go, then I'll be so lonely If you leave me, let me down slowly Let me down, 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 down Let me down, down, let me down, 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 down And I can't stop myself from falling And I can't stop myself from falling Ei, Dudu It's complicated, it always is That's just the way it goes Feels like I waited so long for this I wonder if it shows Head underwater, now I can't breathe It never felt so good Cause I can feel it coming over me I wouldn't stop it if I could Will I take over? Yeah You know you can't deny Will I take over? Yeah Cause I've been here tonight Give me a reason I gotta know Who you feelin' it too? Can't you see me here on overload And this time I blame you Lookin' out for you to hold my hand Feels like I could fall Now let me ride Like I know you can We gonna lose it all When I take over Yeah You know you can't deny When I take over Yeah If I've been here tonight Ei, Dudu Batidão O som dos paredões It's complicated, it always is That's just the way it goes Feels like I waited so long for this I wonder if it shows Head underwater, now I can't breathe It never felt so good Cause I can feel it comin' over me I wouldn't stop it if I could Will I take over? Yeah You know you can't deny Will I take over? Yeah Cause I've been here tonight Give me a reason I got no I got no Can't you see me here on overload And this time I blame you Mmm Lookin' out for you to hold my hand Feels like I could fall Now let me ride Like I know you can We gonna lose it all When I take over Yeah You know you can't deny When I take over Yeah I'm finished here tonight I'm finished here tonight Volta Phone 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 Call Phone 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 Vai ser do Ninho no motel, fala que tu é o seu Vai ser do Ninho no motel Vai, toma, 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 toma Tchau, tchau.